Pessoal, a gente está num poço de estrada, a gente está indo para São Paulo capital. A gente vai buscar a quinta edição do livro No Guidão da Liberdade. Nessa série, a gente vai começar a falar sobre a mecânica do nosso motorhome agrália. Tudo que a gente fez de alteração nele, todas as adaptações, o que a gente acertou, o que a gente errou. E vamos falar todos os problemas que a gente teve, que ficou na estrada e tudo mais. Então, seguinte, senta aí que a gente vai passar para vocês 10 anos que a gente tem de experiência com esse carro. Uma pergunta que todo mundo costuma fazer. Por que a gente adaptou um motor Q20B aqui no nosso agráulico? Meu, não é adaptação. Essa propaganda da agráulica que você está vendo, demonstra isso. Nessa época, em 1990, você podia escolher entre o motor MWM ou Q20B. Você também podia escolher se você queria com direção agráulica ou não. Freio a disco na frente já era normal nessa época. Pessoal, esse aqui é um motor Q20B. É o mesmo que equipava as D20. É fácil diferenciar ele dos MWM. Porque aqui o cabeçote é o único. O MWM, ele tem um cabeçote para cada cilindro, para cada pistão. Eu já tive um F1000, que usa o MWM. Na verdade, ele parece um pouco melhor. Parece que ele deslancha um pouco mais na estrada. Então, para a gente, seria teoricamente melhor. Só que, na verdade, eles são bem equivalentes. Eventualmente, esse Perkins é mais robusto. Dura mais. É mais forte mesmo. Ele tem um pouquinho mais de HP. Mas é mínimo. Eles são, na verdade, equivalentes. Na época, a F1000 usava o MWM e as D20 usava o Q20B. Mas esse modelo é o que a gente achou para comprar. Não é que a gente procurou esse modelo específico. Simplesmente foi sorte e o azar nosso. Você está vendo aqui que tem rodado duplo. Ou seja, isso aqui não é bem igual a uma camionete. Carrega muito mais carga que uma camionete. Mas não é porque tem rodado duplo que é igual a uma F4000. A F4000 é 4 toneladas que ela carrega. Assim como a D40. Uma F1000 ou uma D20 carrega uma tonelada só. E, supostamente, esse carro aqui pode carregar duas toneladas. O que é muito melhor do que uma F1000. No fundo, motor e câmbio são, geralmente, dos mesmos anos. São iguais. O que vai fazer a diferença é o diferencial. Que é essa peça aqui. É nela que o motor e câmbio vão ser reduzidos bastante. Então, eles vão poder carregar muito mais carga e vão ter uma velocidade final menor, mas vão gastar menos. E essa que é a diferença entre F1000, F2000, F4000. Esse carro equivale, a maioria dos agravos, equivale a uma F2000 antiga ou, então, a atual F350. Essa é a equivalência entre peso, potência e redução. Quando a gente comprou o carro, estava tudo detonado. Estava muito usado. A gente conversou com o ex-dono e tal. Aí ele falou, olha, eu não sei quantos quilômetros tem, mas faz pouco tempo que eu fiz o motor dele certinho. Um parente meu que fez. Só que o seguinte. Esse odômetro, ele tem 100 mil quilômetros só. Então, a cada 100 mil quilômetros, ele zera. Só que esse motor, ele é para um milhão de quilômetros. Então, ele, o antigo dono, não sabia quantos quilômetros tinha desde que ele comprou, nem desde quando ele fez o motor. Quando a gente comprou, o odômetro dele estava marcando uns 9 mil e hoje ele está com 102 mil. Cerca de 92 mil quilômetros a gente já fez com esse carro em 10 anos. Ou seja, provavelmente a gente andou muito mais de bicicleta do que com ele, né? No começo, a gente trocou todos os amortecedores, aí trocou a mola mestra, trocou os pinos, que estava tudo zoado. Essa parte aqui, a barra de direção, a gente adaptou do Mercedinho 608. Claro que a gente teve que trocar todos os pneus. Revisou todos os freios, deu um passe no tambor do freio traseiro. A gente já trocou pastilha, um monte de coisa. Só que a gente não vai falar isso agora, porque isso aí é manutenção normal. Mesmo assim, hidrovácuo, ele já foi trocado duas vezes. Porque não dá para comprar novo, você só pode recondicionar. Mas se a gente for falar de tudo quanto é coisa normal, vai ficar muito grande esse vídeo. Só o que foi mais excepcional mesmo. Essas imagens, dá para perceber que ele estava muito zoado quando a gente pegou. Cara, não tinha nada funcionando, nenhuma porta dele estava funcionando corretamente. Eu revisei todas as portas, depois de muito trabalho eu consegui fazer. Os faróis estavam todos zoados. Aí eu dei um jeito de fazer um quebra galho lá, para ver se dava certo. Mas não deu certo, eu tive que refazer todo o serviço num outro sistema. Um dia eu posso explicar isso, se você colocar no comentário lá, que você quer saber mais sobre esse tipo de enjambração. Aqui no cockpit também teve algumas alterações. Quando a gente pegou o carro, o marcador de combustível, meu, marcava tudo errado, estava tudo zoado. Provavelmente era um cabo estranho lá e tal. A gente acabou achando o do Agrale que acabou fazendo funcionar direitinho. Agora, velocímetro, meu, estava também... A velocidade era estranha, só assim, a contagem dos quilômetros era mais ou menos certa. Mas um dia acabou arrebentando ele. E eu troquei por isso aqui, ó. Um velocímetro de bicicleta. Agora eu consigo fazer as médias mais corretamente, mais fácil. Tempo parcial e tudo mais. E também a gente está acompanhando o desgaste das peças, conforme vocês estão vendo as quilometragens. Logo que a gente comprou o carro, tinha uma coisa muito importante que a gente tinha que trocar, que é o alternador. Essa peça aqui, ó. Dá uma olhada. Essa aqui, ó. Esse aqui é um alternador moderno de um carro moderno. Pra quê? Porque ele tem que tocar duas baterias. A do carro e a da casa. Depois que a gente já tinha rodado um ano com o carro, já tinha rodado mais ou menos 12 mil quilômetros, a gente resolveu colocar um turbo. Que é essa peça aqui, ó. Dá uma olhada. A gente já rodou uns 78 mil quilômetros com ele. E a gente logo vai contar o que a gente acha. Bom, pessoal. Por hoje está bom, tá? Mas vem muito mais nessa websérie. A gente vai falar também quando que o carro deixou a gente realmente na mão. O que a gente fez de errado em termos de adaptação. O que a gente acertou. Mas a gente tem muito mais estrada pra andar. Se você está gostando desse conteúdo, meu, se inscreve. E principalmente, escreve pra gente falando se você está querendo mais sobre esse assunto, tá? Até.